Fala pessoal, voltamos com mais um Impressões Semanais, dessa vez de Kuzuru Honkai, Episódio 8, eu pulei 7, não pulei? Então vou ter que falar de 7 também, 7 e 8 então. Bom, o Episódio 7, o mais interessante foi aquele desenvolvimento daquela garota baixinha, que eu não lembro o nome, eu sou horrível com nomes, eu já gravei o nome de uns 2 a 3 personagens aqui, Mugi, Hanna e a professora, eu já esqueci o nome dela de novo, eu chamo ela de professora. A Kani, a Kani, lembrei o nome dela. Bom, de qualquer forma, o episódio passado trabalhou com aquela amiga de infância do protagonista, ela não é tão inocente assim quanto parecia, eu achei legal isso, trabalhar esse ponto dela, ela mais fica fantasiando aquele negócio e ela sabe disso, mas ela faz isso de propósito, ela ganha algumas vantagens com isso também, então ela tem o lado, eu vou dizer mal dela, mas ela não é tão inocente assim, então eu achei legal isso. Aquele trabalho com ela também, com o protagonista lá, eu não sei no que vai dar aquilo, mas eu creio que vai ser um negócio ruim pra ela, ser dispensado é ruim pra qualquer pessoa, mas no caso dela, que tava no meio da coisa toda, é como se ela não fosse atraente o bastante pro protagonista manter o interesse nela. E tudo bem, deu uma desculpa lá, qual era a desculpa dele? Ah, que ele queria manter ela pura e tudo mais, é legal isso, porque ele se considera uma pessoa suja, por assim dizer, então ele não queria manchar a amiga de infância dele, que ele considera uma pessoa mais pura e tudo mais, se envolver, envolver ela naquela coisa toda. Eu achei bacana, da parte dele, fazer isso até, mas pra ela realmente é um negócio horrível, ela não consegue manter a excitação dele pra terminar o que começou. O que leva a questão do que ela vai fazer agora, eu imaginei que nesse episódio 8, ela fosse pegar e fazer uma loucura e tal, tentar dar pra qualquer pessoa que passasse pela frente dela, só pra se sentir desejada mesmo, que alguém iria até os finalmentes com ela, no caso do protagonista não foi, mas não, não aconteceu nada, só mostrou um vislumbre dela no final, tirando aquele laço, talvez representando ela, acabando com a inocência dela, não vou dar certeza quanto é isso, porque é muito fácil interpretar errado esse anime. O protagonista, por exemplo, o Moog, eu considerava que ele gostava de ser traído, ele tinha um tesão por ser traído, é bizarro, com certeza, é um fetiche muito doido, mas eu pensei que ele gostava disso, ser chifrado. Ele até fala, quando ele descobre que o protagonista tá traindo ele, ela fica tentando disfarçar melhor e tal, ele fala, ah, que sensação boa e tudo mais, eu, putz, ele gosta mesmo disso. Aí com a professora, ele fala que tá apaixonado por ela porque ela era um alvo não, como é que seria a expressão correta? Ela era uma coisa endeusada e tal, um negócio que não podia ser alcançado, é assim que ele observava ela. Fizeram até uma metáfora com um jogo, no caso, que ela era um boss lá, que ele nunca poderia derrotar e tudo mais, então ele via, ele colocou ela num pedestal e ele não podia chegar nela e ele era apaixonado por ela por causa disso. Foi isso que deu pra interpretar, ele ficou confuso pra caramba isso. Esse protagonista é muito confuso psicologicamente, a gente vai ter que esperar até o último episódio, eu não vou dar certeza aqui de uma interpretação pra ele, eu creio que seja melhor esperar até o último episódio, episódio 12, aí a gente descobre como é que funciona a cabeça dele. Porque eu pensava que ele gostava de ser traído, aí a professora eu super assumo disso porque ela trai, quer dizer, ela não trai porque ela não tem uma relação fixa com ninguém, por enquanto. Mas ela fica com tudo que é homem, então seria o par perfeito pra quem quer levar um chifre. Mas como eu falei, o protagonista tá mais confuso do que outra coisa agora, a mentalidade dele. Então eu não vou entrar a fundo aqui, entrar a fundo no episódio que acontece no final, ficou ótima essa frase. De qualquer forma, vamos pra protagonista feminina agora. Ela também foi desenvolvida no episódio 7, vamos pegar o pedacinho do episódio 7. Aquele negócio lá, eu achei engraçadíssimo aquela interação dela com aquele outro cara lá, e ficou com a professora no caso, que já tinha ficado com a professora antes. O cara realmente só queria, chegamos finalmente, eu não tô falando a palavra aqui porque reclamaram que eu falei ela da outra vez, então tô evitando falar, mas o cara só queria saber daquilo, ela até comenta-se com ele, que deu uma piada muito engraçada lá, e o cara fala assim, só quero saber disso mesmo. Pô, eu achei engraçadíssimo a interação dos dois, tem gente que foi com raiva e tal, furioso, abandonou o anime porque ela deu em cima daquele cara e tudo mais, porque começaram a shippar ela de protagonista masculino, o que tem lógica nesse episódio, eu já vou entrar nisso, no episódio 8 no caso, mas o pessoal começou a shippar os dois, e aí ela começou a tra... De certa forma, é, de certa forma não, ela tava traindo ele mesmo, porque ela pediu pra entrar num relacionamento, no caso de começar a namorar mesmo. Então ela tava traindo ele, e aí o pessoal ficou puto com isso, largou o anime, muita gente ficou furiosa. Tudo bem, eu não liguei muito, eu já esperava esse tipo de coisa, tá até mais leve, pra ser honesto, o anime tá mais leve do que eu esperava. E parece estar caminhando pra um final feliz. Todas as cagadas que eles estão fazendo até aqui, aparentemente, vão dar um bom lugar. Pelo menos, é isso que eu tô interpretando até agora. Ok, a protagonista feminina não deu certo, lá ela tentou agir como professora, notou que isso não dá certo, sofreu até por isso, e aparentemente deixou isso pra lá, pelo menos foi a impressão que eu tive nesses últimos dois episódios. Aí ela entrou naquele negócio com o Moog, lá, que tinham se declarar pra quem gostava e tudo mais, e aí se fossem rejeitados, deixar pra lá e tal, acabou esse negócio, essa paixonite deles, eles iam superar isso, e aparentemente iam ficar com o outro e tal, foi o que deu a entender mais ou menos ali. Só que aí tem o plot twist no final desse episódio, esse episódio começou tranquilo, até de boa, até colocar um par romântico pra aquela outra lá, aquela amiga lésbica da protagonista feminina, não sei se é realmente o par dela pra ser a protagonista feminina ficar com a protagonista masculina, eu interpretei isso, a protagonista masculina, é, a protagonista feminina fica com o Moog, e aí aquela garota lá pra não ficar sozinha vai ficar com aquele amigo dela que gosta dela, aquele cara lá que gosta dela, parece gente boa pra caramba o cara também, tomara que não seja mais um com o rompido, eu quero ver alguém bom nesse negócio, quer dizer, tem amiga de infância, mas ela é meio idiota só, quer dizer, não é meio idiota, ela aparece só, tá, é, fui enganado ali. Tá, mas apareceu esse novo cara, ele parece bem gente boa, então tomara que ele consiga lá ficar com aquela garota que ele gosta. Tá, outro problema, eu tô começando a simpatizar com esses malditos personagens, eu falei que, e tava ignorando e tudo mais eles, não ia me envolver emocionalmente com eles e tudo mais, eu tô começando a me envolver um pouco, não a nível de me importar tanto, mas tô começando a me envolver um pouco porque eles estão evoluindo, é legal ver essa jornada deles, eles fizeram cagados e tal, a protagonista feminina tentou umas coisas lá, mas não deu muito certo, então ela tá saindo disso e aparentemente tá querendo ir pra uma coisa boa, ela foi rejeitada nesse episódio, ela foi lá, se declarou, achei legal isso, ela finalmente declarou o que sentia pra acabar com o seu negócio, e aí foi rejeitada, como eu esperava pelo professor. Só que o protagonista masculino não foi como esperado, a relação dele com a professora. Bom, a professora é um ser meio esquisito, então já era de se esperar que a coisa não fosse muito... pelo padrão com ela. Bom, ele se declarou pra ela de uma forma bem doida, jogou na cara dela tudo que ele sabia e tal, e aí ela aceitou ir pra cama com ele, sem problema nenhum quanto a isso, eu pensei que eles iam limitar esse negócio, por exemplo, a relação de aluno com o professor, não, ele não ia chegar nesse negócio, até porque, até agora, não teve nada muito fora do padrão aqui. A professora ficou com o aluno, mas aparentemente era um aluno, era um ex-aluno dela, não era um aluno que tava no colegial e tal, então eu pensei que a professora, por exemplo, não pegava nenhum aluno, ela pensou no colegial, ela ficava longe e tal, porque pode dar problema no trabalho dela. Então, eu achei que ia me limitar esse tipo de coisa, mas não, o Mug dormiu lá com a professora, pelo menos, foi o que deu a entender no final, né? Vai que ele travou no meio, não tem como saber disso, mas eu fiquei olhando a cena lá, e a cena não era só surpreendente por causa disso, mas pelo contraste que ela dava. A protagonista tava triste e tudo mais lá, porque foi rejeitada, ela já sabia mais ou menos que ia ser rejeitada, doía, só que o consolo dela é que ela não tava sozinha, ela ia ficar com o caso com o Mug, que também tinha o mesmo problema dela, só que o Mug não foi rejeitado, e aí que cria todo o problema da situação. O Mug agora vai ficar lá neurótico com a professora. Eu não entendi aquele negócio dele de dizer que ia curar ela, ficou completamente bater funk pra mim. Como assim você quer curar ela? Ela gosta de ficar com um bando de homens, você vai impedir ela de fazer isso? Eu... Foi o que deu pra interpretar ali. Mas ficou bem curiosa a situação, eu fiquei meio... O que que esse cara tá fazendo? E ele furiou dentro da professora e tudo mais, e a professora sorrindo. Cara, que relação de maluco! Mas quem queria uma coisa legal da protagonista feminina, que ela evoluísse, bom, ela aparentemente evoluiu. Só que o protagonista masculino, não vou dizer que ele não evoluiu. O problema é que ele entrou no negócio da professora agora, e ele conseguiu o que queria. E agora vai entrar toda uma jornada dele com a professora. Eu estou supondo, eu não tenho como adivinhar o que vai acontecer à frente, eu não li o mangá. Então, tô supondo que ele vai entrar numa jornada doida com a professora lá, e vamos ver no que vai dar isso. Será que ele fica com a professora? Fica com a professora? Hum... Aí a protagonista feminina ficaria infeliz, ou ela ficaria com a amiga lésbica, a amiga de infância dele ficaria infeliz, ou vai encontrar alguém, sei lá. Ela tinha um cara que ela gostava, não tinha? Quer dizer, não, ela tava ignorando o cara. Mostrou um flashback dela no episódio 7 com o cara. Talvez ela fique com ele, ele apareça. Alguém tem que terminar feliz nesse negócio, não é possível. Mas a cena mais... Realmente mais marcante foi a do protagonista ficando com a professora, que é um negócio que eu totalmente não esperava. Pensei que iam brincar com a ideia e tal, mas não iam levar. Ou finalmente ela, mas levaram. Vamos ver se agora o Moog consegue converter a professora em uma mulher que não trai. E se ele fica com a professora, seria um negócio diferente. Terminar uma obra com um aluno ficando com a professora, e uma professora daquelas, seria um negócio diferente. Mas eu sei, tem gente torcendo pela protagonista feminina e o Moog, beleza. Eu até comecei a shippar eles no começo desse negócio, porque começou a dar um clima de romance entre eles. Deixaram isso bem óbvio, do Moog não conseguindo mais ver a Hanna, eu lembrei o nome dela. A Hanna como a professora. E a Hanna, mesma coisa, não consegue mais ver o Moog como o cara que ela gosta, no caso o professor. Então eles estão deixando bem descarado, porque o Moog tá começando a ter interesse real pelo outro. Não vou dizer que estão apaixonados por enquanto, mas estão caminhando pra uma relação que poderia acabar no final feliz. O problema é que a professora entrou no meio agora, e ela vai bagunçar a coisa toda. Então, tô curioso pra ver o que vai rolar daqui pra frente. E lembrando, vai ter um final fechado da Staff, já confirmou isso. A mangaka passou adiantado pra Staff, o final da obra, então vai ter o mesmo final do mangá. Então quem tá preocupado, o Staff vai terminar em aberto? Não vai terminar em aberto. Felizmente, se não, não estaria nem comentando aqui. Drama que termina aberto é horrível, eu não gosto. Te obriga aí pro mangá, o mangá às vezes não tá finalizado. Aí tem aquelas relações complicadas e tudo mais, que vai desviar já demorar anos pra ser resolvidas. É muito chato. Então eu fiquei bastante feliz que anunciaram que vai ter um final fechado na história. E é isso, eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deem um like e até a próxima!